Não mexa com ela conta a história de uma mãe de três filhos que passa por dificuldades financeiras. Após conseguir um emprego de assistente em uma luxuosa imobiliária, ela vê sua sorte mudando. Mas, quanto mais cresce dentro da empresa, mais é alvo de assédio de seu chefe, que faz comentários sobre sua roupa, cabelo e também sugestões bem agressivas. O drama israelense será exibido no dia 15 de outubro, na sessão do Assista Mulheres, que acontece no Topazio Cinemas do Shopping Jaraguá. O ingresso tem valor único de R$ 10. O projeto é uma iniciativa de promover o trabalho realizado por mulheres na indústria cinematográfica e acontece toda terceira terça-feira do mês. O importante Coração do Shopping de São Paulo E aí